E aí galera, tudo bem com vocês? Hoje eu vim trazer mais um super vídeo pra você e ainda mais você que tem canal aqui no YouTube pra você que grava sempre vídeos, pra você que leva o seu canal a sério e você não sabe aquela pessoa que tem usado o seu vídeo exatamente, aquela pessoa que tem ó, roubado o teu vídeo, colocado lá no canal dela e hoje eu quero mostrar pra vocês como é que você descobre que alguém pegou o seu vídeo, ou seja, isso é direitos autorais, isso não pode acontecer alguém que rouba o seu vídeo, isso é direitos autorais, você pode pedir a remoção desse vídeo e eu quero ensinar pra vocês hoje o passo a passo, que essa é uma nova ferramenta que o YouTube criou pra proteger nós que postamos vídeos todos os dias no YouTube, então se você chegou aqui, caiu de paraquedas já se inscreve no nosso canal e também clica nesse sininho pra receber todos os conteúdos em primeira mão então já corre lá no teu computador ou no teu celular e fica ligado agora nesse passo a passo Olha, o YouTube agora tem uma novidade muito bacana pra defender os nossos direitos autorais ou seja, nossos vídeos que nós gravamos aqui vocês irão ver que aparecem alguns nomes de canais, tá? e pra você acessar esse painel é muito fácil, você vai acessar o seu painel, certo? onde fica estatísticas, comentários e aí você vai clicar aqui em direitos autorais aqui, gente, abrindo vídeos, o que é que acontece? são pessoas que roubam seus vídeos pra transmitir lá no canal delas, certo? é pessoas que agem de má fé eu deixei alguns aqui porque o resto eu já solicitei a remoção de tudo e como é que funciona isso aqui? vocês vão observar que aqui aparece um nome e aqui embaixo aparece o outro porque o de cima, ele é o vídeo meu só que a pessoa roubou, colocou o nome que ela quis e aqui o de baixo é o meu vídeo então é o seguinte, vamos conferir pra ver se realmente esse vídeo ele é meu antes de você solicitar a remoção desse vídeo primeiro veja se realmente o vídeo é seu então a gente vai clicar nesse primeiro aqui olha só, o início daqui já é meu vídeo aí você fala assim, nossa, mas não é de costas? sim, antigamente ele chamava tudo junto e misturado olha lá, é meu vídeo então o que que acontece? eu quero a remoção desse vídeo então aqui tem pra você arquivar exemplo, vamos supor que não era meu vídeo então eu vou clicar ali e vou mover pro arquivo porque o YouTube ele não vai ficar te notificando sempre pela mesma coisa não vai, ele vai te notificar apenas uma vez e aí você entra ali e olha e vê se é seu vídeo aqui nós iremos solicitar a remoção do vídeo e aí você vai clicar aqui em solicitar a remoção aqui você vai preencher todos os dados, certo? preencha tudo isso aqui após você preencher todos aqueles dados vocês observem aqui que o vídeo que foi solicitado a remoção, certo? meu vídeo aqui tem duas opções essa primeira opção que é uma programada ele vai enviar um aviso com qualidade de 7 dias assim que a solicitação é validada, o YouTube dá o usuário que fez o envio um prazo de 7 dias para remover o vídeo sem receber um aviso de direitos autorais caso não faça isso, o conteúdo será removido no fim desse período então ele dá uma chance pra pessoa do canal remover esse conteúdo acho muita sapadeza uma pessoa pegar o teu vídeo e jogar no canal dela é muito sem vergonha isso então aqui o que eu vou solicitar é esse padrão aqui que é a remoção imediata do vídeo o vídeo é meu, foi eu que fiz então eu vou pedir pra remover e aqui eu clico aqui, 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 aqui e aqui eu vou assinar o meu nome completo após assinar o nome completo nós iremos clicar aqui em enviar beleza, já foi solicitado a remoção do vídeo, certo? e assim você vai fazer em todos os vídeos se você clicar aqui em solicitar a remoção vocês vão ver que tem uma porrada de vídeo aqui aqui é mensagens e aqui é se você arquivou em alguma coisa e agora eu vou solicitar a remoção desses outros três pra você que é canal, gente, acesse isso aqui correndo já olha aí e pede remoção primeiro veja se é seu vídeo pra você não mandar remover o que não é seu aí também já é sacanagem, né? ó, eu deixei ele aqui e todos os dias eu olho eu olhei ontem, o único que apareceu removido foi esse aqui, ó ele aparece removido os outros ainda estão em andamento então se você já clicar nesse aqui, o primeiro lembrando que o de baixo é o teu vídeo clica aqui no primeiro ele aparece aqui, ó indisponível não está mais disponível devido a uma reivindicação de direitos autorais feita por Gisele enfim, sou eu tá aqui então o primeiro já foi excluído aí agora eu tenho que aguardar ele ir excluindo todos esses outros eu imagino que seja uma pancada de pessoas e por isso que demora mas eles deveriam fazer uma programação porque na realidade, se eles analisarem o vídeo de cima com o vídeo de baixo em todos, vão saber de quem realmente é o vídeo porque tá bem claro isso e aí gente, gostaram do vídeo? é bacana, não é? é um jeito bem simples pra vocês estarem removendo os seus vídeos dessas pessoas folgadas vocês viram aí, né? o meu é gente de fora, é gente do Brasil folgada, coloca o vídeo da gente lá e querem ganhar em cima dos nossos vídeos folgada esse povo, né? então, bora denunciar e bora remover esse povo do YouTube quem não quer trabalhar sério então já deixa aquele super like, gente que é muito importante pro nosso canal dúvidas, só deixar aqui embaixo o seu comentário que nós estaremos tirando todas as dúvidas de vocês então é isso aí gente, uma oração e até a próxima então tchau, tchau